O naufrágio do Titanic completa 110 anos hoje. A embarcação partiu com destino a Nova York em 10 de abril de 1912. Quatro dias depois, o navio bateu num iceberg por volta das 11h40 da noite e afundou durante a madrugada. Mais de duas mil pessoas estavam a bordo, 1.500 morreram. O maior navio até então media cerca de 270 metros de comprimento e 28 de largura e foi considerado inafundável devido aos grandes avanços para a época. Os destroços foram localizados apenas em setembro de 1985. A embarcação se dividiu em duas partes com 800 metros de distância entre elas. Uma das curiosidades da tragédia é que o Titanic tinha apenas 20 botes salva-vidas, número muito insuficiente para salvar todos os passageiros. A estrutura nunca foi retirada do mar e continua a sudoeste da ilha de Terra Nova, no Canadá.